Ficamos tristes quando vocês estão-os tristes. Pro Save em si é capaz de ficar muito interessante, amigo. Porque é a cena de tu vais na vitória, falhas e depois... Se as coisas correm bem no Braga, é tipo a chapada de luva branca, né? Não sei, sinceramente. Não sei se não é melhor continuarmos no Empoli e aumentar a nossa reputação com a subida de divisão. De ir para o Estoril e ficar no Empoli é muito indeciso. Porque aqui já temos uma série de jogadores contratados. E eu acredito claramente naquilo que é o nosso trabalho, amigos. E tenho confiança que vamos conseguir subir a divisão diretamente no final da época. Eu acho que é melhor ficarmos mais uma época também. Quem não quer continuar neste clube foi porque não... A malta que está, isto é, mediante as propostas que nós tentámos fazer para outras equipas que não deu. Com as opções que temos e vocês dizem que não querem... Querem sair deste clube foi porque vocês não acompanharam o save do Empoli. Porque para estar a aceitar piores cargos, piores desafios que é aquilo que nós temos, é burrice. Se a gente vai sair com uma coisa menos interessante ainda daquilo que temos, faz qualquer sentido. Mas nós pegámos na equipa no 18º lugar, quase a meio do campeonato. Claro que podíamos ter feito melhor nos playoffs. E claro que podíamos ter lutado para um pouco mais e quem sabe até poder ter subido. Mas... Aquilo que nós fizemos na época passada foi muito interessante. Nós estamos sempre a pensar no presente, mas também no futuro. Então, nós já temos aqui algumas coisas feitas para esta possibilidade de ser uma realidade de continuar na segunda época no Empoli. Então, eu acho que é isso que vamos fazer. A não ser que apareça uma proposta que seja melhor. E a gente vai, amigos. Não tem problema nenhum, né? E agora pensar nas contratações para a próxima época. Apesar de já termos feito algumas, aliás. Olha, e aqui já o impacto que tem Marcel, que acabou de chegar a custo zero. Vitória de Guimarães. Um jogador que veio claramente para acrescentar qualidade aqui ao nosso meio campo, amigo. Nós que tivemos o Pepin, que era um excelente jogador, mas que infelizmente não vai continuar. O Marcel entra para o seu lugar. Continuamos com o Ravel Ozan, que é o nosso jogador. Make-up à partida, amigos. Temos aqui estranhas opções. O Chris Etig também. É um jogador com qualidade. No lateral esquerdo temos o Begueto. Que faz a faixa toda. E o Emprião. Continuamos bem também. Em termos de centrais, amigos. Contratamos este defesa central a custo zero também. Parece muito interessante. Marvin Chibuabua. O problema vai ser dizer o nome dele. Chibuabua. Chibuabua. É uma questão de hábito. Chibuabua. Contratamos a custo zero. Outro dos grandes reforços. É o Nicolau que acaba o empresto. É um jogador que estava emprestado a uma equipa, se não estou em erro, da 1ª Divisão Italiana. E é um jogador que nos vai fazer muito jeito. É um jogador para ser titular. Claramente, se calhar, ao lado daquele. Do Chibuabua. Este aqui é bem rápido. Isto é, temos um defesa central bem rápido e outro um bocadinho mais lento. Que é bem tranquilo. O Fradela que foi titular época passada, amigos. Tem aqui também alguma margem. Tem aqui alguma qualidade. E vai ser a 3ª opção no plantel. É bom. Para o nível que estamos é bom. Sinceramente, eu não sei, amigos. Eu não sei. Eu não sei. Há alguma coisa que temos de fazer diferente. Porque... Odas do Uzuma. Ou passamos a jogar com 2 pontos de lança. E aí o Montinho e o Pedro Mendes, se calhar, é uma boa dupla. Ou deixamos ficar com um apenas. Mas um deles vai ter que ir embora. Continuamos aqui com opções excelentes nas aulas também. Sei lá. O Paganini na direita. Ele é fantástico. Vai continuar. Apesar de estar aqui no crash. Foi um dos melhores jogadores da época passada. Só foi pena, amigos. Ele ter feito tão poucos jogos. Por lesão. Que sempre que jogou. Pfff. Pelo menos comigo. Marcou sempre golos. Assistências. Agora aqui para a esquerda. Não sei, amigos. Nós contratamos o Valder Ferreira. É um jogador que joga numa faixa. Joga na outra. Um jogador contratado com o Gisele. Que ainda tem alguma margem para crescer. Mas que... Não sei se dá para assumir, né? Até porque o Canavó... Não sei porque é que o Canavó não valoriza, amigo. Eu acho que vamos continuar a apostar no Canavó. Canavó de um lado e Paganini do outro. Vocês dizem, amigos. 3, 4, 3. 4, 1, 3, 2. Lembrando que nós temos a primeira tática. Esta vai ser o nosso foco principal. Mas vamos ter aqui uma alternativa. Estes médios alas. Médios alas. Ajudam sempre a fechar, né? Médio ala. Repara. Médio ala faz tarefas de defesa e de ataque no flanco. Apoiando os avançados, meio campo e defesas conforme necessário. E a gente parece 4, 3, 3. E a gente parece 4, 3, 3. Tem tudo para funcionar. Um ponta de lança. Um avançado recuado no apoio. E um atacante trabalhador. Mas isto aqui é uma terceira alternativa. Temos a primeira. Temos a segunda. E a terceira. A primeira com dois avançados. A segunda com apenas um. E a terceira com três. E é uma tática mais forte. Mais sólida defensiva. É uma tática com três centrais. Estes dois alas aqui que vão ajudar bastante. Médio recuperador de bolas. Dois extremos. Um ponto de lança. É uma tática mais resguardada em termos de linhas. Também mais. Com menos pressão. A jogar mais no contra-ataque supostamente. Além que o Krovinovich podia se valorizar. O que preocupa do Krovinovich é o físico, amigos. É muito fraco. No campo. E tu vais meter um jogador nas alas. Com esta velocidade. No meio campo ainda disfarça. Agora nas alas não dá. O sapo nada. É um bocadinho mais rápido. Mas lá está. Só joga aqui no meio. Mas eu acho que ele dava mais jeito. Mais à frente no campo até. Ele pediu 25. Eu dei-lhe 24. Fechou. A velocidade dele não é o melhor. Ele tem um metro e noventa também. E a opção tanto para médio defensivo. Neste caso pivô defensivo. Atenção aos status dele como pivô defensivo. Atenção. Atenção a esta opção para pivô defensivo. Mas encaixa que nem uma luva. Nos custos zero. A gente fechava já o mercado de transferência. Este gajo é impressionante. Em termos de características físicas. A finalização é verdade. Aqui por exemplo este tem 15 finalização. Mas por exemplo época passada. Os 15 de finalização em 18 golos. Renderam. Isto é. O 15 de finalização em 18 jogos. Renderam um golo. A finalização dele é 10 apenas amigos. Mas. Amigo o que é que ele tem que treinar? Finalização. Finalização. Vai ter que crescer para o 12, 13. É possível ainda. Ele tem 25 anos. Ele é muito. Ele é rápido. Mentais soberbos. Não tem como não dar certo. Porque há malta que não tem noção. Às vezes até pode ter aqui 9 ou 10 de finalização. Se tiver um 14 ou um 15 de compostura. Se for preciso vai marcar mais. Do que gajo com 14 ou 15 de finalização. Uma compostura de 7 ou 8. Aparece só os jogadores. Estamos na terceira temporada. Na quarta. Também. Nesta altura já. Começa um mercado. Muito mais interessante. Olha. Tudo contratado a 20 e tal. O que vale é que há o teste salarial. Amigos. Também não há muito em que inventar. 25 mil. 25 mil. 25 mil para ti. 25 mil para ti. O que é isto? O que é isto? Este ganha na velocidade. Na visão de jogo. Na técnica. Este aqui é melhor no jogo aéreo. No mental, defesa e físico. Ah. Vai ter que trabalhar o passo. Vai ter que trabalhar a técnica. Amigos. É daqueles que tem dois tijolos nos pés. Mas em termos mentais. Sabe-se posicionar bem. Consigo negociar com eles abaixo disto. Bem vindos de volta. Espero que tenham tido umas boas férias. Espero que estejam preparados. Para lutar pela subida automática. Esta época. Ai. Agora estão. Agora sim. Não é? É a cena mesmo. A gente pode. Isto aqui. Às vezes o FM tem estas merdas. Tu apontas para cima. Tu sabes que eles vão ficar fucks. No final da época. Vai haver. Vai haver uns assim desconfiados. Pouco ambiciosos. Depois de não conseguirem subir. Assim meio que. Né? Ainda com. Com recente né? Com recente. Quando eles vêm de férias. Tendo na memória. Aquilo que nós dissemos para trás. Da ambição. De puxar para cima. Já é aceito de outra maneira. Estão a ver? A prova dela. Renova. E é emprestado a ser Zena. Olha. Quem já. O Cardozelli. Também. Foi dos melhores que nós vimos. É um jogador muito completo amigos. Faz. Faz. Todas as posições. Pivot defensivo. Olha. O Pobega. Opa. Eles estão a começar a chegar. O. O Tomaso. O Pobega. É mais um pivô defensivo amigos. É. Eu acho que é de fechar. Vamos dar oportunidade. Olha. Rasmussen. O. O Pobega. O Pobega. O Pobega. O Pobega. O Rossi é nosso. Estou. Eu pensava que não íamos conseguir. É para ser campeão. Chato. Foi Paulettia. O sapo na. Mantei-se na série A. Vai começar os. amigos amigáveis consegui este médio aqui ah bem deixa lá ver aqui o que é que nós conseguimos fazer faltam três dias para o jogo do Provercelli quanto ao Provercelli e qual é que o 11 tipo que nós temos neste momento eu não sei se não compensa por avançado trabalhador em vez de falso 9 tendo em conta que ele é mesmo encaixa que nem uma luva temos um plantel muito grande chato muito grande amigo neste momento não precisamos contratar ninguém Ok